A gente volta a falar do acidente na Serra Dona Francisca que matou 51 pessoas há um mês, Marja. Exatamente, vamos ao norte do estado com o repórter Maicon Costa. Maicon, o delegado responsável pelo caso, ele pode levar até 30 dias para concluir o inquérito, né? É isso mesmo, Marja, de novo, o delegado deve levar-se em 30 dias, ele inclusive já protocolou o pedido para estender este prazo. Ele vai ter que ler os 54 laudos sobre o acidente na Serra. Hoje de manhã a gente conversou com a perita do Instituto Geral de Perícias aqui de Joinville, que deu detalhes sobre como foi o trabalho dos peritos nesses 30 dias e o que vai ser feito agora. Acompanhe na reportagem. O Instituto Geral de Perícias de Joinville levou 30 dias para concluir os laudos sobre as causas do acidente. O material ficou pronto na terça-feira, passou por revisão e foi entregue nesta quinta-feira. Ao todo, são 54 laudos, 51 deles cadavéricos, um laboratorial para saber se o motorista havia ingerido bebida alcoólica, um laudo mecânico sobre as condições do ônibus e um laudo do local do acidente. Foi uma tragédia com muitas vítimas, então essa equipe trabalhou dedicado durante esses 30 dias. Nós tivemos toda a estrutura necessária para a realização desses exames, de forma que a resposta pode ser bem efetiva, rápida e conclusiva. Dentre esses laudos tem a parte de perícia mecânica, análise dos elementos de segurança do ônibus, parte mecânica, uma estimativa de velocidade do veículo no momento do acidente, os laudos cadavéricos das 51 vítimas, o laudo toxicológico do motorista. São diversos elementos que estão à disposição da autoridade policial para corroborar a conclusão do inquérito. Os laudos foram entregues na Delegacia de Trânsito de Joinville. O delegado Brasil Guarani, responsável pelas investigações, deve pedir mais 30 dias para analisar os documentos. Cabe a ele concluir o inquérito. O IGP não divulga o resultado das perícias. As causas do acidente serão detalhadas assim que o inquérito for concluído. O delegado pode solicitar ainda mais seis laudos sobre os sobreviventes, para contribuir com as investigações. Tem também seis sobreviventes que precisam ser avaliados, então a gente está aguardando o encaminhamento dos prontuários médicos, dos atendimentos dessas vítimas, para a realização de laudos indiretos de lesão corporal. E com isso se concluem os laudos periciais de todos os passageiros do veículo. Nós tentamos contato com o delegado de polícia, o Brasil Guarani, mas ele não atendeu a nossa ligação e também a gente não conseguiu falar com ele na delegacia. A Polícia Civil ainda aguarda documentos, informações lá da Polícia do Paraná, que pode contribuir com o trabalho aqui em Joinville. Inclusive o Ministério Público de União da Vitória abriu uma investigação para apurar as responsabilidades da empresa Costa e Mar Turismo, responsável pela viagem. Marja e Fernando, é com vocês. Obrigada, Maico, pelas informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.